Quando der para ver o fundo da panela pode desligar conforme esfria ele vai incorporando higienizados e cortados misture bem para ficar um recheio cremoso dente ao fundo da panela forno da panela Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Passar o chantilly em cima do bolo. Vou fazer uma decoração no bolo com brigadeiro de colher e alguns saquinhos plásticos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A decoração de bolo se faz do jeito que você quiser. Vamos lá. 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 Obrigado. Obrigado.